Música Olá, sejam todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel. Na aula de hoje, vamos ter uma aula de revisão, tá? A nossa continuação do estudo da óptica geométrica, vamos continuar falando ainda sobre a refração, uma revisão sobre a refração, sobre o diópto plano, ok? Vamos nessa, manda na tela. Na aula passada, nós falávamos o quê? Sobre o diópto plano, tá? Você lembra o que era o diópto plano? Por definição, esse diópto plano era o quê? Você ter dois meios diferentes, tá? Então, por exemplo, o meio 1, que era o ar, e o meio 2, que era, por exemplo, a água, certo? Ah, professor, necessariamente deveria ser ar e água? Não. Apenas dois meios diferentes, tá? Com índices de refração diferentes. E homogêneos, tá? Então, esses meios tinham que ser diferentes e homogêneos. Separados aí, né, pelo diópto plano. Nesse diópto plano, havia uma reta normal, ó, a Nzão aqui, ó, havia uma reta normal, e essa reta normal, é claro, que formava quantos graus com o diópto plano? 90 graus, ok? Então, esse era o diópto plano que nós estudamos na aula passada. Eu lembro também que na aula passada, nós falávamos sobre um peixe, né, que vinha ali nadando na água, e esse peixe era observado por quem? Era observado, ó, por um observador fora da água, ok? Então, vamos ver aqui. O objeto observado era o peixe. Ele está a uma certa profundidade da água. O peixe, ele é um corpo luminoso ou um corpo iluminado? Ele era um corpo iluminado, certo? Então, o peixe não emite luz, mas uma fonte luminosa externa vai conseguir mandar até o peixe alguma radiação luminosa, parte dessa radiação vai ser refletida, né, na superfície do peixe, e sim, aí você vai ter um raio incidente, aqui, ó, um raio incidente, vai chegar com o ângulo, esse raio vai atravessar da água para o ar, ou seja, vai ser o quê? Refração, tá? Então, vai acontecer uma refração, o desvio da luz, e essa luz refratada, né, nesse raio refratado, vai impressionar a retina de um observador externo, ou seja, de um observador fora da água, ok? O que acontecia? Como acontecia a refração, esse raio refratado, ele daria impressão para o observador que a imagem do objeto estaria o quê? elevada, ou seja, uma imagem mais acima do que ela realmente estava, ok? Então, aí é um fenômeno da refração. Então, você tinha as variáveis de que a imagem estava mais acima, o objeto, de fato, observado mais abaixo, a imagem estava uma profundidade DI, né, menor do que a profundidade do objeto. Então, na aula passada, nós descrevemos DI, né, e DO como sendo as profundidades da imagem e profundidades do objeto. Aqui, ó, tá? Onde está o DI, profundidade da imagem, onde estava o DO, profundidade do objeto. Então, aqui, havia uma relação matemática, né, entre essa profundidade da imagem, a profundidade do objeto, o índice de refração do ar e o índice de refração da água. Havia como calcular essa distância, né, onde estava encontrada. Ainda na aula passada, nós descrevemos, falamos sobre uma definição matemática do prisma, né, e além da definição matemática, mostramos que dentro da física, a gente também define o prisma, né, o instrumento óptico. Então, vai chegar ali incidindo, né, o raio luminoso, radiação eletromagnética, a luz branca, ou seja, todas as cores, e essa luz branca sofria o que dentro do prisma? Refrações, tá? Então, sofria refrações, essas refrações permitiam que essa luz branca fosse decomposta em vários espectros monocromáticos, né, até 7, esses espectros monocromáticos dentro do espectro do visível, tá? Eu expliquei na aula passada o que era esse espectro do visível. Ainda na aula passada, nós falávamos o que? Tipos de prisma, né, prisma dispersivo, olha só, para separar a luz em suas cores do espectro, aí isso lembra, por exemplo, aquela capa do Pink Floyd, né, a decomposição da luz, prisma refletivo, ó, são usados para refletir a luz, e prisma polarizado, quando podem dividir o fecho de luz em componentes de variadas polaridades. Então, na outra aula, eu expliquei o que era uma luz polarizada, né, uma luz comum, e ao passar por um filtro, essa luz comum saía o que? polarizada em uma determinada direção. Então, por exemplo, aqui no prisma, você vai ter um raio incidente, esse raio incidente vai ter uma reflexão dentro dele, e aqui o raio refratado, ó, então eu tenho uma refração, uma reflexão, e uma refração. Em outra direção aqui, o raio incidente, ele adentra ao prisma, reflexão, reflexão, e refração, ok? Agora, pessoal, vocês vão fazer a atividade, ok, de sala, vamos dar um tempinho para você desenvolver a atividade, e daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, acredito que você já tenha tentado fazer o exercício, e aí, na posse da sua tentativa, da sua resolução, nós vamos agora fazer a correção das atividades. Então, acompanha comigo, vamos ver se você acertou. Primeira questão, da UFG, um ponto luminoso encontra-se imerso, imerso, ou seja, dentro da água, em uma piscina totalmente limpa, tá? Tem boa visibilidade. Quando visto por um observador que esteja fora, fora da piscina, né? Onde? No ar. E que olha com uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo normal da superfície da água, ok? Então, aqui eu tenho uma representação do diópleto plano, tá? Onde eu tenho ar e água, são dois meios homogêneos diferentes, eu tenho esse ponto luminoso dentro da água, conforme eu enunciado, formando aqui 45 graus com a normal, tá? E eu tenho um observador, ó, externo, ok? Raio incidente, raio refratado. É correto afirmar que o ponto luminoso parecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está? Será? Letra B, o ponto luminoso parecerá mais próximo da superfície da água do que realmente está? Você marcou isso? Letra C, o fato de a luz estar mudando de um meio não interfere na percepção visual do observador? Será? Letra D, a luz não irá conseguir passar da água para o ar? Você marcou isso? E letra D, o ponto luminoso não será percebido pelo observador. Então, vamos analisar o enunciado aqui, né? E as alternativas. A letra A vai dizer o seguinte, o ponto luminoso parecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está. Não, pessoal. Tá? Se você marcou isso aqui, na verdade, é o inverso, tá? O ponto observado, luminoso, só iria parecer mais afastado se o objeto, né, observado, estivesse acima da água. Se ele estivesse acima da água, ele estaria em um ponto aparentemente mais elevado, ok? Eu lembro que, eu lembro que na aula passada, nós demos um exemplo, eu lembro que na aula passada, nós demos um exemplo onde você tinha um mergulhador dentro da água e esse mergulhador olhava para cima, acima da água. O que ele observava? Tinha um pássaro, esse pássaro estava o quê? Na visão do mergulhador, mais elevado. Então, ali a imagem estava mais acima. Então, é uma situação onde o objeto observado está fora da água ou acima da água. Já nesse nosso exercício, é o contrário, tá? O que você está observando está dentro da água, ok? Voltando na questão. Então, letra A descartada. Letra B. O ponto luminoso parecerá, opa, olha aqui, mais próximo da superfície da água, tá? Do que realmente está. Então, essa aqui é a nossa alternativa, porque a refração, ela vai criar uma imagem, tá? Essa ilusão, essa imagem mais próxima da água. Vai criar uma elevação, né? Mas apenas da imagem. Então, é a letra B. Letra C. O fato de a luz estar mudando de meio não interfere da percepção visual. Não, pessoal. Claro que interfere, tá? Então, por que acontece a refração? A luz não irá conseguir passar da água para o ar. Não. Isso aconteceria caso fosse a reflexão total. Não é o caso. E letra E. O ponto luminoso não será percebido pelo observador. Também não é o caso, tá? Ele é observado. Ok? Espero que você tenha acertado. Vamos à próxima questão. Questão 2. Um estudante de física avista um peixe dentro da água e faz as seguintes afirmações relacionadas à imagem que observa. A primeira afirmação, ele fala assim, a imagem do peixe a imagem do peixe vista por fora é uma imagem virtual pois é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Essa é a observação. É uma imagem virtual. Por causa da refração da luz proveniente do meio líquido o peixe parecerá estar em uma posição de profundidade maior. Será? 3. Os raios de luz que emanam do peixe e propagam-se em direção perpendicular à interface da água sofrerão refração mas a sua direção de propagação não será alterada. Ok? Essas são as afirmações. Vamos julgar aqui. Estão corretas apenas. Olha as alternativas. Letra A 1 e 2 Letra B 1 e 3 Letra C 2 e 3 Letra D somente 1 Letra E somente 2 E aí? Qual é a alternativa? Vamos lá. Está dizendo aqui, pessoal, que a alternativa é a letra B. Vamos entender por quê. A primeira afirmação ela vai dizer o seguinte A imagem do peixe vista por fora d'água é uma imagem virtual pois é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Corretamente, tá? Então, a primeira alternativa está correta. Por quê? O objeto observado está aqui. A imagem é formada mais acima, tá? Aqui, ó. E essa imagem de fato, olha só, ela é formada pelos prolongamentos dos raios e não pelo próprio raio em si, tá? Então, ela é uma imagem virtual. Então, a primeira afirmação aqui está correta, tá? Imagem virtual. A segunda afirmação não é a segunda. Por que que não é a segunda? Por causa da refração da luz proveniente do meio líquido o peixe parecerá estar em uma profundidade maior? Não. Tá? Então, por isso não é a segunda. Na verdade, quem está observando aqui vai ter a impressão que esse peixe está mais próximo da superfície e não mais afastado. Por isso que a alternativa 2 está incorreta. E a alternativa 3 está correta. Vamos ver por quê? Porque os raios de luz que emanam do peixe e propagam-se em direção perpendicular à interface da água sofrerão refração. É verdade. É verdade. Por quê? Ele vai de um meio homogêneo para outro meio homogêneo. Então, acontece refração. Mas sua direção de propagação não será alterada. Esse ponto 3 aqui é interessante, tá? É interessante. Por quê? Nem sempre quando você tiver a refração haverá desvio, ok? Ah, vem o raio incidente aqui, ó. Ele deveria passar em linha reta, né? Mas ele pode ser desviado para cá ou ele pode ser desviado para cá. Isso depende do índice de refração. Mas tem uma situação onde eu tenho o diópto plano, tá? Eu tenho o diópto plano e o raio ele vai incidir aqui, ó. Formando 90 graus. Nessa situação em que isso acontecer eu vou ter a refração mas eu não vou ter a mudança de trajetória, tá? Não vai mudar a direção do raio, certo? Então esse é o único caso. Portanto, essa letra B trabalha exatamente com essa exceção, ok? Essa foi a questão 2 espero que tenha acertado. Vamos continuando para a correção. Questão 3 O menino avista um peixe em um rio a uma distância aparente de 0,8 metros da superfície. Quando ele fala que ele avista o peixe a uma distância aparente de fato ele está observando a imagem, certo? A imagem do peixe. Considerando os índices de refração do ar de N igual a 1 e da água de N igual a 1,33 qual deve ser a distância real distância real entre a superfície da água e o peixe, certo? Então ele te deu algumas informações alguns dados agora olha só tome nota agora você vai anotar a equação, certo? Que vai ser utilizada a profundidade do objeto observado a profundidade da imagem tá? O índice de refração da água e o índice de refração do ar. Essa equação aqui do diópto plano vai servir para você resolver a questão. Agora basta identificar os dados como que você vai aplicar os dados na questão. Vamos lá no passo a passo primeiro quem é o H maiúsculo? Nós sabemos quem é o H maiúsculo? Não é exatamente o que ele quer saber a profundidade real do peixe não sabemos? Então é a incógnita que eu vou colocar aqui H maiúsculo sobre 0,8 de onde vem o 0,8? É a profundidade da imagem então a profundidade da imagem 0,8 substituir aqui 0,8 tudo isso tem que ser igual a índice de refração da água que é quanto? 1,33 tá aqui substituir 1,33 dividido pelo índice de refração no ar que é quanto? 1 Ah, professor então montou a equação e substituiu os valores foi o que nós fizemos aqui tá? Então só tem uma letrinha aqui que nós não sabemos o H maiúsculo que é a profundidade do objeto dando continuidade o que você vai fazer é o que? Multiplicação de meios extremos vai ficar assim H vezes 1 vai dar quanto? Vai dar o próprio H razão tudo isso tem que ser igual a 1,33 vezes ó 0,8 tá? Então você vai fazer uma multiplicação dessa multiplicação vai resultar em 1,064 do metro tá? Então enquanto que a imagem ó estava a 0,8 metros o objeto estava a 1,064 metros ou seja o objeto estava mais profundo tá? do que realmente aparentava vamos lá pessoal se liga no Enem continuando hein questão 4 é um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade no fundo do lago ou seja a lanterna tá onde? no fundo do lago a lanterna emite um feixe luminoso formando um pequeno ângulo com a vertical considere que o índice de refração da água seja de 1,33 e determine a profundidade aparente vista pelo pescador tá? então ele sabe qual é a profundidade real e ele quer saber a profundidade aparente ou seja a profundidade da imagem pegamos a equação do diópto plano aqui tá? vamos substituir profundidade real da lanterna 10 metros profundidade da imagem não sabemos então vou colocar o H minúsculo tudo isso vai ser igual índice de refração da água quanto? 1,33 índice de refração no ar quanto? é 1 faço uma multiplicação aqui de meios e extremos e vou ter que a profundidade da imagem vai ser 10 dividido por 1,33 após fazer essa divisão pessoal vamos obter o que? olha só 7 aproximadamente 7 metros e meio tá? 7 metros e meio essa profundidade ela é menor do que a profundidade da lanterna? sim ou não? dá uma observada tá? a lanterna está onde? qual que é a distância? distância 10 metros tá? a distância da imagem formada vai ser uma distância menor ok? vamos apagar isso aqui peraí apagar todos isso então vamos lá vou fazer o diópto aqui distância do objeto d-o tá? 10 metros bem mais profundo olha só distância da imagem a imagem ficou acima né? imagem ó distância da imagem 7 metros e meio então para o pescador que tá aqui em cima observando ele vai ter a impressão que essa lanterna está mais acima quando na verdade ela está o que? a 10 metros de profundidade esse fenômeno aparente de que houve uma elevação do objeto que na verdade ele vê a imagem é devido ao que pessoal? devido a refração ok? então essa questão aí ela serviu para exemplificar o conceito de refração lembrando que na prática se você observa algo do ar para a água ele vai dar a impressão de elevação certo? mas se você observa da água para o ar ele vai dar a impressão de que o objeto está se elevando a uma altura maior do que está enquanto quando é o contrário parece que o objeto está mais mais rasa do que realmente está mais próximo da superfície então essa foi uma ótima questão alternativa correta pessoal letra D tá? então essa foi a nossa correção das atividades no passo a passo eu espero que você tenha acertado as alternativas e vamos seguindo com os nossos conteúdos até a próxima aula pessoal tchau 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 tchau